Salve, galera do rock! Tudo bom com vocês? Tudo certinho por aí? Eu sou Carol Mariano, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E deixa eu te perguntar uma coisinha. Você já se imaginou tocando um violão do John Lennon? Ou sendo dono, proprietário, tendo na sua casa o piano que o Fred Mercury compôs e gravou a Bohemia Rap Dogs? Vou além, pilotando aquele Porsche mega estiloso da Janis Joplin? Pois é, mas você podia ser dono de tudo isso e mais outros objetos raros desses rockstars que a gente tanto ama se você tivesse simplesmente mais de 2 milhões de dólares. Sim, eu disse dólares na sua conta. Em maio deste 2024, um violão do John Lennon que estava desaparecido há mais de 50 anos foi encontrado, leiloado e arrematado por mais de 2,85 milhões de dólares. Essa venda fez com que esse violão se tornasse uma das peças mais valiosas da história dos Beatles. O John Lennon adquiriu esse violão no final de 64 e estreou ele nos álbuns Help e Rubber Soul emprestando de vez em quando por o George Harrison. Em 65, o John Lennon deixou esse violão aos cuidados de um dos seus empresários que teve a brilhante ideia de guardar o instrumento no sótão de casa. É super normal, né? O John Lennon vem e deixa um violão aos cuidados de uma pessoa A pessoa fala, ah, não, isso aí, de boa, mais do mesmo, coloca ele no sótão, vai lá Põe esse negócio lá, esse trambolho Normal, né? Quem não faria isso? Imagina Põe aqui, ó Põe ali Costa ali na parede O tempo passou e simplesmente esqueceram que o violão estava lá no sótão do cara e ele foi dado como desaparecido por mais de 50 anos Foi achado recentemente numa mudança da casa Você imagina, você vai se mudar de casa Aí você tá juntando as coisas, tal, você pega e acha um violão simplesmente do John Lennon nos seus focos Ai, que chato, né? Aí o instrumento passou por autenticação, comprovação, pra saber se realmente era do John Lennon Depois ainda passou por uma restauração e aí foi a leilão Além desse violão, outros instrumentos da banda que tinham sido dados como desaparecidos acabaram reaparecendo O baixo Hoffner do Paul McCartney foi encontrado ano passado E um outro violão Gibson do John Lennon que havia sido roubado e depois foi devolvido Ficou meio perdido Também foi vendido nesse leilão Só que por 2,4 milhões de dólares É grana pra caramba, né? O Jimmy Hendrix usou várias Fender Strato durante a sua carreira Mas a mais famosa delas foi a que ele incendiou no Monterey Pop Festival Que aconteceu em 67 Essa foi a primeira vez que o Hendrix se apresentou nos Estados Unidos E isso só aconteceu porque ninguém mais, ninguém menos do que Paul McCartney Insistiu pra que ele fosse agendado Aí o Hendrix se empolgou, no final do show tacou fogo na guitarra E depois teve que ser levado ao hospital porque sofreu umas queimaduras leves A guitarra, ou o que sobrou dela, foi vendida por mais de 495 mil dólares O comprador foi o Paul Allen, um dos fundadores da Microsoft Que doou ela pro Experience Music Project Fundação criada em homenagem ao rockstar em sua cidade natal, Seattle, nos Estados Unidos Nesse leilão ainda tava em disputa o primeiro contrato assinado pelos Beatles As impressões digitais do Elvis E o último caderno do Jim Morrison Cara, isso eu achei muito legal No clipe de Imagine, o John Lennon aparece tocando um belíssimo piano branco Na sala de casa para sua amada Yoko Ono Que é dona de um dos mais belos popozões da história da humanidade Foi leiloado no ano 2000 e o comprador levou ele pra casa por meros 2 milhões de dólares Outro instrumento de um Beatle também foi leiloado O kit de bateria Black Pier do Ring Star Esse kit foi usado em mais de 200 shows com a banda E foi leiloado em 2015 por mais de 2 milhões de dólares Além de shows participou de gravações marcantes como Can't Buy Me Love, She Loves You e I Wanna Hold Your Hand Mas parece que a média desses leilões sempre são 2 milhões, né? Se tem 2 milhões, você leva qualquer coisa pra casa 2 milhão? Beleza? 2 milhão? Ninguém dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Ninguém? Uma, dois e duas Dois milhão? Dois e três? Não? Ninguém? Beleza? Vendido pra aquele cidadão pobre ali do canto O comprador é um cara chamado Jim Ursey E esse daí tem grana pra queimar mesmo Porque ele simplesmente é dono do Indianapolis Colts Ou um time da NFL Aham, ele é dono de um time da NFL Ainda nesse leilão, uma guitarra do John Lennon Foi vendida por 910 mil dólares E esse saiu barato 910 mil? Tranquilinho, tá sua, Fábio O manuscrito de Like a Rolling Stone Feito pelo Bob Dylan Foi leiloado em 2014 E arrematado por mais de um milhão e meio de dólares E ó, pra você ter uma noção de que essa música não é pouca coisa Os críticos consideram ela como revolucionária E isso porque ela traz uma combinação de diferentes elementos musicais Além dela ser considerada uma das músicas populares mais influentes no pós-guerra Não é à toa que esse manuscrito tem uma importância gigantesca dentro da cultura pop A guitarra Black do Eric Clapton também faz parte desse acervo de instrumentos baratinhos Ela foi montada pelo próprio músico com componentes de outras três Stratocasters diferentes O Clapton usou ela até 85 em vários shows e gravações Foi leiloado Foi leiloado em 2004 por quase um milhão de dólares E ele falou que ficou impressionado com o valor alcançado Que foi seis vezes maior do que o valor esperado Ainda nesse leilão tinham outros objetos do Eric Clapton E também instrumentos doados por amigos Como uma guitarra do Pete Alsham E uma guitarra que pertenceu ao Steve Ray Vaughan A Laney, que ele usou dos anos 70 até 1990 A guitarra foi doada pelo irmão do músico E arrematado por mais de 600 mil dólares Ah, e esse próximo Eu Queria Ter O piano do Fred Mercury Comprado em 75 e importado do Japão para a Inglaterra O instrumento foi usado pelo músico nas músicas Don't Stop Me Now, Bohemian Rhapsody e Somebody To Love Esse piano era só um dos 1.400 objetos da coleção pessoal do Fred Mercury Que estavam em leilão Foi o item de maior valor da noite Arrematado por 2,1 milhões de dólares Foi leiloado também o rascunho da Bohemian Rhapsody Completo, cheio de anotação do Fred Mercury E por ali dava para perceber que ela ia ter outro nome Essa música ia se chamar Mongolian Rhapsody E foi arrematado por 8,57 mil dólares Ao todo foram 59 lotes vendidos O que gerou 75 milhões de dólares E tinha de tudo ali Roupa, acessórios, joia, pintura Esse aqui eu também queria ter o Porsche psicodélico da Janice Jovlin A Janice comprou ele em 68 de segunda mão e pagou 3.500 dólares Mas originalmente ele era cinza e ela não gostou dessa cor Aí pediu para um amigo que também era o seu hold, o David Richards Para que ele personalizasse o cavão E vamos combinar que ele mandou muito bem E a Janice usava ele diariamente O que acabou se tornando um símbolo do seu estilo de vida E também da contracultura dos anos 60 Não é para menos também, né? Ficou lindo, cara Nossa, se fosse meu, usar direto também Ah, vou comprar pão, vamos de Porsche Depois da morte da cantora em 1970 O carro ficou mantido pela família Aí depois de um tempinho eles restauraram E acabaram emprestando para o Rock'n'Roll Hall of Fame em Cleveland Onde ficou em exposição por vários anos Em dezembro de 2015 O Porsche foi vendido por mais de um milhão de dólares Valor esse que reflete tanto a raridade do modelo Quanto a associação com a cantora E também com a cultura dos anos 60 Mas um instrumento considerado de maior valor desses leilões É a Fender Stratocaster do David Gilmour Apelidada carinhosamente de Blackstrat Foi usada nas gravações de álbuns icônicos do Pink Floyd Como The Dark Side of the Moon Wish you were here, the wall Em 2019 o David Gilmour organizou um leilão Com vários de seus instrumentos Afim de doar o dinheiro arrecadado para organizações de proteção ambiental Nesse evento essa guitarra foi arrematada por 3,975 milhões de dólares Se tornando a guitarra mais cara já vendida em um leilão Deve ser muito chato Você ter vários milhões de dólares para você comprar instrumento De um cara que você admira Que você é fã, né? Nossa, que vida vazia Meu Deus Esses instrumentos não somente têm um alto valor monetário Como também carregam uma parte bastante importante da história do rock Durante o vídeo eu já fui falando quais que eu gostaria de ter Embora eu quisesse ter todos, né? Claro Mas agora eu quero saber de você Quais desses instrumentos ou objetos você gostaria de ser o dono? Você gostaria de ter na sua casa? Ou qual objeto ou instrumento você gostaria de ter aí do mundo do rock E que não apareceu aqui no vídeo? Deixa nos comentários para a gente trocar uma ideia Bater o nosso papo E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!